Olá a todos aí do canal, aqueles que chegaram aqui não sabe porquê e estão tentando de alguma forma conseguir dinheiro, arrumar uma forma de conseguir dinheiro aqui na internet, no YouTube, na rua, vendendo picolé, vendendo paçoca, qualquer coisa que renda uma grana para você. Se você é uma pessoa igual eu, que está cansado de trabalhar o mês inteiro, ganhar aquele salarinho e não ter perspectiva de melhora no caso, então a gente tem que fazer o mais difícil, que para alguns é muito difícil sair do lugar, é arrumar uma renda extra. Se você não tiver uma outra fonte que te dê um dinheiro, o jeito é trabalhar mais. A única forma da gente dar um próximo passo é ter uma renda extra. Então eu, particularmente, eu consegui ter uma renda extra uma vez por semana pelo menos. Estou dando aula de desenho, né? Não é muito, mas esse valorzinho já me ajuda bastante, né? É R$600,00 por mês, no caso, né? Eu vou uma vez por semana. Então é... cago do céu, né? Isso aí para mim. Porque antes eu tocava em bar, né? Barzinhos. Então eu tinha que tocar umas três vezes no mês, quatro, para tirar esse valor, R$600,00 mais ou menos. E tinha muito esforço. Aí eu tinha que sair daqui mais ou menos umas seis horas da tarde, seis e meia. De carregar bateria, porque eu toco bateria. Tinha que carregar bateria, desmontar, colocar no bag, carregar tudo sozinho, montar. Ter todo aquele estresse. Às vezes você está cansado porque você trabalhou o dia inteiro. Então você vai lá, descarrega tudo aquilo, monta. Minha bateria era uma pier, né? Então ela era mais pesada. As ferragens e tudo mais. E eu levava a caixa, bumbo, banco, um tom, dois pedestais. E um dos pedestais de prato eu coloquei fixado no bumbo, né? Para diminuir o pedestal, para diminuir o piso. Mas mesmo assim era muito peso para me carregar toda vez. Então, particularmente, eu chegava a tocar três horas no lugar. Três horas, três horas e meia para ganhar duzentos reais. E, geralmente, o tom do estabelecimento é esse. Eles acham que estão pagando muito, né? Porque você toca lá três horas e meia, às vezes até quatro. Para ganhar esse valor aí, aí ele te dá uma consumação que diz que é de cem reais, né? Aí te cobra até a água que você toma. A água geralmente nesse lugar custa cinco, quatro, cinco reais. Aí eu fazia, eu levava a água de casa. Eu compro água aqui, né? Eu pegava, encheia duas garrafas e levava. Só tem que ser besta, né? Então, aí para alguns, não. Você é mão de vaca? Não, cara. Eu não sou trouxa. Porque a gente tem a mania de ser trouxa. Então, eu tenho vergonha. Os outros ali estão pagando. Cara, tem uma vez que eu toquei num lugar. Cara, não acreditei naquilo. Eu olhei para um amigo meu que tocava comigo. Cara, você teve coragem. A gente pediu uma água. Eles pegaram garrafa da geladeira. Que encheu da torneira. Eu vi aquilo e não acreditei, cara. Que coisa mais precária. A gente tocou no lugar. Eu acho que esse lugar devia estar quebrando. Não sei se esse restaurante. Mas era um ambiente muito legal. Infelizmente, eu acho que a administração não era uma das melhores. Então, cara, na hora que eu vi aqui, O cara, olha, não joga a garrafinha não. Não, que eu vou encher ela de novo. Ih, você acredita nisso, cara? Eu não acreditei. Água da torneira, meu. Maluco. Se fosse água mineral, né? Que tivesse comprado, enchido lá, não nem ligava. Tranquilo. Mas água da torneira. Aí você viu que você não estava valendo nada, né? Aí nós tocamos essa noite aí, né? O pessoal que estava lá. Que eram poucas mesas gostaram. E aí eu toquei uns 5 anos, né? Aí veio a pandemia. Eu acabei. Tudo fechou, né? Tudo parou. Aí eu fiquei uns 2 anos parado. Esse instrumento. Minha bateria é uma bateria até boa na época. Eu acabei vendendo ela, né? E sabe como que é pobre, né? Pobre quando eu nunca tive dinheiro. Eu nunca tive 13 mil reais na minha mão. Em dinheiro. Na minha conta. Aí o que acontece? Quando você tem uma grana dessa. Dá a impressão que você fica coçando pra você gastar o mais rápido possível. Aí você fica buscando formas. Estorrar o dinheiro. É incrível, cara. Então, por isso que tem muitos milionários aí, ó. Que o cara ganha na Mega Sena, na loteria. O cara ganha em um ano. Ele fica pobre. Mais pobre do que ele era. Fica endividado ainda. Porque ele vai comprar coisas que ele nunca teve. E aí ele quer usufruir o máximo. Como se não tivesse amanhã, né? Igual o pessoal fala demais. Então, eu fiquei observando. E será que eu não faria o mesmo se eu estivesse no lugar dele? Isso aí que eu fico colocando na balança, né? É igual o pessoal que tem mania de ficar reclamando de político, né? Eu mesmo era um deles. Que reclamava, xingava político. Aí depois eu comecei a analisar, cara. O que você faria no lugar dele? Você faria melhor que ele? Ou você seria pior que ele? Até pior, né? Ou seria mais um? Mas quando a gente não é com a gente, a gente não tem nada. Não ganhei. Ah, se eu ganhar na loteria, vou dar uma casa pra fulano. Eu vou dar não sei o que pra ciclano. Eu vou comprar isso. Vou ajudar todo mundo. Então, quando você não tem dinheiro, você é o cara mais bondoso da fase da terra, né? Então, você é... Como diz aquela ditada, né? Deus da asa cobra, né? Sai voando e pica todo mundo. Eu acho que é esse o termo. Então, eu comecei a analisar isso aí, cara. E comecei a trazer pra mim, fazer uma reflexão mais... Bem profunda. E eu percebi que... Cara, pra mim, ficar criticando os outros... Eu teria que estar no lugar dele. Eu teria que passar por essa experiência. De um dia ter muito poder na mão, né? Ou algum poder na mão. Como um vereador, um político e tal. É... O dono de uma empresa, né? Que o pessoal xinga o patrão. Fala que o patrão é ruim. O patrão não sei o que. Mas... A gente se põe no lugar das pessoas pra ver como que é. É... Igual, por exemplo, a pessoa tem um problema de saúde ou uma depressão, alguma coisa. A pessoa fala, ah, isso aí não é nada. Ah, isso aí é... Aí o cara fala que tem uma dor no braço. O cara fala que não tem um braço. Só que tá sempre assim. Então é um ego. É uma coisa meio lentia, assim. Até se parar pra pensar. Então eu comecei a fazer reflexões, cara. Da grana que eu gastei. Torrei mesmo. Gastei muito dinheiro à toa. Cumpri muita coisa desnecessária. É... Quando a gente é mais novo. A gente é muito mediatista, né? A gente quer, às vezes, destruir o máximo. Das coisas. A gente quer ter o prazer máximo. Só que o prazer dessas coisas é momentâneo. É igual você comprar um... Trocar de carro, assim, por exemplo. No primeiro mês, primeiros dias. Nossa, cara. Parece que você tava mais passando a nave. Passa um ano, dois anos. Você já não quer mais aquele carro. Você já quer trocar. Você quer o melhor. Ele não tá te servindo. Igual eu. Eu ia trocar de carro. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a assistir muito vídeo. De vários youtubers aí, ó. Primo pobre. Alguma coisa do primo rico. Eu não gosto muito do vídeo do primo rico, porque eu não sou rico, né? Eu sou pobre. Primo pobre. Ou... Qual que é o outro? O cara da riqueza lá. Eu comecei a ver esses vídeos. Nossa, tem uma infinidade de vídeos. Se eu ficar falando agora, eu não vou lembrar os nomes. Tiago Barbosa. Eu vejo alguma coisa. O que mais aqui? Eu tô até olhando aqui pra me lembrar, porque são muitos. O canal... O que é que é que é? Ah, não. Esse aqui eu não sei nem o nome. Bruno. O que mais? É a riqueza em dias. Que é? Carol Dias lá, que eu acho legal. Ou o André lá, que eu acho legal. O que mais que eu já vi aqui? Dia investimento. Dia investimento. Dia investindo. Aí tem outra fonte da fortuna. Só pra você ver. Mestre da riqueza. Cara, mas uma infinidade de vídeos. O que é que aconteceu? Eu comecei a analisar, cara. Como a gente tem mania de ficar procrastinando. Por exemplo, em tudo, né? Eu sou um deles. Então faz muito tempo que eu tô pensando, cara. Cadê meu dinheiro, mano? Acabou o mês. Chegou dia 5. Que eu recebo dia 5 e dia 20. Chegou dia 5. Chegou dia 5. Dia 5 é um valor um pouquinho maior, né? Eu pego o dinheiro lá. Já tô endividado. Bem dizer, já potumei já. Minhas contas. Aí que a gente faz. Tem um cartão, né? Meu cartão, ainda bem. Que até hoje é R$ 1.500,00 no limite. Nunca aumentou. E olha que eu já movimentei muita grana no banco. Aí o que o banco fazia? Ele me dava dois cartões. Pra mim, ó. Me lascar. Aí eu tenho um cartão de R$ 1.500,00. Não pedi. Deixa esse valor mesmo. Não vou gastar mais que isso. E aí eu tenho a conta no Nubank. No Nubank já é bem mais. Eu acho que o meu limite lá deve ser uns R$ 4.500,00. Porque quando eu abri a conta no Nubank, bem no começo do Nubank, né? Eu fiquei sabendo e tal. Eu falava, ah, essa instituição vai falir. Essa instituição é não sei o quê. Sabe aquela coisa, né? Que os bancos eram tudo físicos antigamente. Então ninguém acreditava em banco digital, né? Então é... Aí eu comecei a analisar. Ah, vou fazer uma conta aqui. Porque na época eu comecei a comprar muita coisa. Querei comprar coisa no Ebay, né? E eu não conseguia comprar importado. Aí o que eu fazia? Eu usava um site. Cara, eu perdi muita grana aquele site. Ele pegava o meu dinheiro em real. Ele convertia. Ele me cobrava várias taxas. Que eu não bordo nem de olhar. Nem pra... Pra não dar desespero. Pra não dar depressão. Ele me cobrava a taxa de... Na hora que eu enviava, ele me cobrava uma taxa. Aí ele me cobrava a taxa de conversão da moeda. Taxa de taxa. Pra falar a verdade. Aí acontecia. E aí eu mandava essa grana pra ir pra esse site. Que aí eu conseguia usar um cartão virtual deles. Né? E aí eu comprava... Nossa, eu comprei muita coisa. Mangá. Action Film. Eu gostava dessas coisas, né? Eu acho legal. Eu acho legal. Mas hoje eu não gasto mais dinheiro com isso, não. E... E aí o que aconteceu? Eu empatei muita grana nisso. Aí depois eu comecei a analisar. Eu comecei a ver muito vídeo. Eu assistindo. Eu ainda não entendo nada de economia. Não entendo nada. Só que o pouco que eu assisti nesse um mês e meio. Me fez tomar coragem e começar a fazer o investimento. O que aconteceu? Eu tinha vendido essa bateria de 13 mil. Aí o que eu fiz? Eu comprei essa cadeira. A única coisa que eu salvou do dinheiro. Essa cadeira aqui, eu lembro que eu paguei mil reais à vista. Cadeira gamer. É que eu vi sentar numa cadeira aqui e tava me regaçando. E aí eu fui lá e comprei... O que foi mesmo? Eu nem lembro, cara. Cadeira... Ah, não. Na época, eu tava lá no Whats. Apareceu uma asiática lá, cara. O trouxa aqui caiu na lábia. A mulher mesmo sem saber se comunicar direito, eu comecei a... Ela começava toda hora. Toda hora eu tentava conversar com ela, com o tradutor. Que eu não manjo muito de inglês, né? Então eu usava o tradutor e ela ficava toda hora me... Ah, primeiro ela quis ganhar uma confiança, né? Depois ela começou a me mostrar toda hora um link. Ah, quer ganhar dinheiro? Quer aprender a investir? Ah, me quer. Aprender a investir? Aí eu peguei... Não, não. Ignorava. Não, mexeu com essa merda, não. Porque eu tinha dinheiro no banco, né? Tava com 12 mil no banco. 12, eu acho que ia ser que eu tava mais ou menos. 12 ou 11, uma coisa assim. E aí eu... Ah, mexeu com essa merda, não. Aí essa mulher me mandou um link, velho. Um bagulho. Que você colocava uma grana lá e aí você ficava apertando, tipo um roletinho. Ficava rolando. E toda vez que você apertava, ganhava um valorzinho lá em dólar. É golpe, né? Claro. Aí você não vai ganhando merda nenhuma, na verdade. E aí eu... Aí eu peguei me cadastrando essa merda. Aí ela ficava toda hora me enchendo o saco. Ah, vai. Começa, começa. Que você vai ganhando cada vez mais. Aí o trouxa aqui se empolgou. Opa, ainda bem que eu me liguei, cara. Que se eu colocasse mais dinheiro, eu abria. Eu conseguia ter um valor maior de resgate. Tipo assim, de cada vez que eu clicava lá, aumentava o valor. Quanto mais o valor aumentando, mais ele me dando. Me dando, né? Os itens. Ia, cara. Que burrice, mano. E aí eu comecei a apresentar para minhas irmãs. Para o meu irmão. Aí o que eu fiz? Eles não tinham dinheiro. Eu peguei. Eu comecei a fazer conta para eles. E... Para poder retornar para mim. Porque cada pessoa que eu convidava, eu ganhava. Olha só. E aí eu comecei a dar dinheiro para eles. Simulando para voltar para mim. E aí o que aconteceu? Eu acho que ali eu perdi uns... Ainda bem que eu não perdi muito. O site saiu fora do ar. O site saiu. Aí enroscou a língua. O site saiu fora do ar. E aí eu coloquei ali acho que uns 2 mil, cara. Se não me engano. Acho que foi menos. Uma coisa assim. E aí... Teve um dia que eu estava lá mexendo. Eu ia resgatar o dinheiro, né? Eu não sei o que deram na minha cabeça. Começaram a buzinar na minha orelha. Eu não sei o pessoal aí. Eu peguei... Ah não, vou resgatar, né? Aí um dia eu cliquei. Esse site ele não estava abrindo. Foi o primeiro sinal. Aí demorou um tempo. Ah, deve estar fora do ar, né? Porque a pessoa respondia. Porque ele tinha um WhatsApp da pessoa. Ela te respondia. Demorava um pouquinho e te respondia. Olha só. Você ter confiança, né? Que o negócio é bom. O negócio é discreto. Aí eu fui lá. E... No outro dia eu falei. Ah, vou resgatar. Aí eu coloquei lá para resgatar. E demorava um tempo. O dinheiro... O dinheiro voltar para a sua conta. Para a minha conta. Aí o que aconteceu? O site saiu do ar. Aí eu entrei em contato com essa fulana aí que ficava conversando comigo. Até por webcam. Ela mandava. Ela abria vídeo para você ter ideia. Para ganhar confiança mesmo. Aí o que aconteceu? O site passou um dia, dois. Eu perguntando para ela. E aí? Cadê o site? O que aconteceu? Ah, isso pode acontecer que não sei o que. Que só que eu invisto em outro lugar. Que tal? Olha só o que ela fez. E o trouxa caiu de novo. Só que ali foi burrice minha, na verdade. Ali era um negócio de trade. Era um negócio de aviãozinho. Eu não sei nem dizer o nome daquilo. O negócio vai subindo e descendo. Só que lá era pontuação. Era tipo trade mesmo. Aí eu peguei e esse aí, o site saiu do ar. Aí eu perguntava direto. E o site? Nada. Passou uma semana, nada. Duas, três. Já era. Perdi a grana. Perdi tudo. Comecei. Aí o que aconteceu? Ainda não foi muito. Eu ter aprendido com essa lição aí. Ter parado. Ficava quieto. Eu peguei e entrei nesse de trade. E comecei a fazer. Eram as numerações que você tinha que ficar sempre jogando mais. Não sei se era para e ímpar. Uma coisa assim. Aí eu comecei a entrar nisso, cara. Aí eu perdi o controle. Total. Aí eu ficava mandando direto dinheiro. Dinheiro pelo coisa. Para esse site que tinha que converter lá e mandar em dólar. Mas direto. Cada vez que eu mandava era 500 mil. 500 mil reais. Quando eu fui ver, eu já tinha mandado acho que uns 4, 5 mil ali. Aí cada vez que eu perdi, eu perdi tipo 2 mil reais assim na pancada. 1.500. Aí o que aconteceu no final dessa história? Depois de eu ter perdido muita grana, porque eu perdi o controle total. Eu falei, não. Agora eu vou recuperar. Agora vai. Eu fui no banco. Aí o bicho ficou louco, mano. Eu fui no banco e peguei 2 mil. Aí eu não fiquei contente e peguei mais mil. Aí o negócio ficou ferrou tudo. Não sei se foi 3. Uma coisa assim. Acho que foi 3 ou foi 4 mil. Eu não me lembro. Rapaz, aí eu perdi todo esse dinheiro. Me sobrou na época. Eu lembro 500 ou 600 reais. Porque eu fui com tanta raiva que eu rasguei e resgatei o valor que sobrou. E parei. Nunca mais abriu o site. Ficou até um valorzinho lá que eu não consegui resgatar. Aí depois que aconteceu, lá vai eu pagar o banco. Endividado. Torrado todo o meu dinheiro. E eu lembro que a única coisa que sobrou desse dinheiro. Ah, eu esqueci que é de mencionar. Como sobrou um dinheiro. O que eu fiz? Sobrou 5 mil. Desse dinheiro aí, se eu não me engano. Aí eu fui lá e comprei um teclado. Era um sintetizador. Cara, top de linha. Mas como eu não estava aprendendo, não sabia tocar. E aí o malucão aqui. Foi lá e comprou um negócio desse preço. Era 5 contas. Aí eu dei tanta sorte. Porque eu coloquei no Mercado Libre. Aí eu negociei com o comprador lá. E o cara aceitou fazer o articular. O cara que o cara fez. O cara me mandou 5 conto no Pix. Na confiança. E depois eu mandei pra ele o teclado. Novinho, zerado. Com case e tudo. Só que o case ele não quis. Que não dava pra me mandar no case. Porque a caixa ia ficar gigante. E aí eu vendi só o teclado por 5 mil. E eu tinha um case ainda de madeira. De 500 reais. Mais ou menos. E aí o cara comprou. Peguei essa grana. Mas nunca mais na minha vida. Eu fiquei com o que eu fiz. Aí eu comecei a pagar o... Eu fiquei um ano. Ferra, lascada. Ficando esse empréstimo. Aí eu fiquei pagando por mês. Acho que era 270 em um ano. Aí o que aconteceu nessa época. Eu encanei que eu tinha que morar sozinho. Eu fui morar sozinho. E aí eu estava pagando o banco. O aluguel. Ainda bem que o aluguel era baratinho. Porque a casa era zoada. Mas era no centro. E minhas coisas. Comida. Tudo que eu fazia. Eu aprendi. Eu só fui morar sozinho pra aprender mesmo. Aí eu comecei a aprender a cozinhar e tal. Só não lavava a roupa. Até se fazia tudo. E aí eu fiquei esse um ano aqui. Ainda bem que o meu pai. Eu tinha um carro que ele estava financiado ainda. Olha pra vocês verem a merda que eu estava fazendo. E aí o que aconteceu? Faltava um ano pra pagar desse carro. Um ou dois anos. Uma coisa assim. Ou um ano e meio. Eu não me lembro. Aí meu pai que nem se fizemos. Eu tinha uma moto. Eu dei a moto e pegou um carro. Ele ajudava eu pagar. Combinou assim. Meu pai não gosta de moto e tal. Ele ficava toda hora buzinando na minha orelha. Quando eu vender a moto e pegar um carro. E na época eu tinha que tocar a bateria. Então pra mim foi bem mais viável ter um carro. E aí o que aconteceu? Eu todo lascado. Morando sozinho. Pagando dívida. Aí eu ficava com... Só que a primeira vez que eu comecei a anotar tudo o que eu ganho e o que eu gasto. Só assim mesmo que a gente aprende o sonador. Aí eu olhava lá. O aluno adotava lá. Água, luz, celular, telefone. Internet, né? Que eu não vivo sem internet. Não dá, né? Morando sozinho ainda. Aí tava lá as compras do mês. Eu fiquei seis meses morando sozinho. E aí tava lá a gasolina. Só não pagava a parcela do carro. E do banco. Empréstimo. Dois ainda. Eu pagava um de 91 e o outro de 270 contas. Rapaz. Pelo amor de Deus. Esse um ano eu aprendi a passar meia e sem gastar um real comigo. Nada. Zero. Da pinda aí, mano. E aí o que aconteceu? O tempo passou, o tempo passou. Chegou no final do ano. Pega o terceiro, né? Aí pega lá o valor. Aí eu consegui pagar essa dívida mais alta, que era 270. Fiquei pagando 91. O que aconteceu? Meu pai já começou a buzinar, né? Do carro. Aí eu... Depois que já tinha quitado isso aí, eu comecei a pagar a parcela do carro. 650 pau. Aí o dinheiro sempre no limite. Aí o que aconteceu? Eu acabei voltando pra casa, né? Minha mãe ficava... Acostumou ficar sozinha. Aí foi bom pra mim que eu saí da dívida, né? Aí depois disso aí, aí me sobrou desse dinheiro, do teclado, que era 5 mil, me sobrou 3 mil. O dinheiro é assim, você vai gastando, né? Você vai comprar uma coisa ali, outra aqui. Mas sempre no controle, no limite. Aí eu catei essa grana, esses 3 mil, aí eu coloquei no banco, que antes eu não tinha nem noção de colocar pra render, eu não tava nem aí com isso aí. Eu deixava na conta corrente o dinheiro. E até então eu tinha Nubank, pra vocês verem, eu tinha medo de colocar meu dinheiro no Nubank. Por causa do que o povo falava que ia quebrar, que não sei o quê. Então aí eu deixava lá no Nubank, aí eu parei de comprar coisa importada que começou a subir muito o valor do frete. Às vezes o frete era quase o preço do produto. Aí eu parei, não comprei mais nada. Aí eu comecei a vender as coisas que eu não utilizava mais. Falei, ah, vou começar a vender essas coisas. Criando poeira aqui, dia parado, né? Falei, tá aí, e é bom que essas coisas não desvaloriza, dependendo do que você compra. Ela vai valorizando conforme o tempo, né? Colecionado, essas coisas. E aí eu peguei, comecei a colocar no Mercado Livre pra vender. E antes, no Mercado Livre, ele não cobrava tanta taxa, né? E agora ele cobra uma taxa violenta, acho que é 12%, se não me engano, do produto. E aí eu comecei a vender as coisas, aí eu catava essa grana e comecei a guardar. Eu comecei a perceber, nossa, cara, como que é bom ter uma grana extra e guardar. E aí até então eu só tinha a parcela lá do empréstimo que eu tô pagando até hoje. Foram quatro anos da polícia, né? Que eu joguei pra longe, que era dois mil. Aí eu peguei e distribuí assim o valor pra ficar mais leve pra me pagar. E aí eu comecei a guardar essa grana das coisas que eu vendia. Pensa que não, cara, eu já tava com quatro mil. Falei, nossa, cara, guardei mil anos já. E o povo chamou eu pra sair, chamou eu pra fazer as coisas. Eu falei, não, não vou não, mano. Não vou não. Até então eu já não tava tocando mais, hein? Um barzinho, nada. Tinha parado tudo. Falei, não, não vou tocar não, não vou, não vou sair em lugar nenhum não. Aí eu comprava lá, meu sushi, que eu gosto, né? De comer sushi. Eu não gosto de comer mais nada, cara. Eu vou na rua, não como nada. Às vezes quando eu comia um pastel, não gosto de balada, não gosto de nada. E aí o tempo foi passando. Agora, quer ver, ano passado, ano passado, ano retrasado, foi ano de cão, né? 2023, esse ano, cara, não tem do que reclamar, não foi um ano ruim pra mim. Mas o ano 23, 22 e 23, ano 22, 2022 foi ruimzinho, foi bem complicado. E aí o 23, eu tava ainda saindo das dívidas, né? Tava meio lascado. Agora, esse mês, aí eu acabei de pagar o carro em março, né? Desse ano, tá pra vocês verem, não faz muito tempo. Acabou que era R$650,00 por mês. Eu não antecipei nenhuma parcela, porque não dava, não sobrava. Eu até pensava em antecipar, mas acabei nem fazendo isso. Aí acabei de pagar o carro, aí o que eu fiz? Cara, R$650,00 por mês, tá me sobrando na conta. O que que eu vou fazer? Eu falei, ah, eu pensei, tem que comprar outra bateria pra voltar, tentar tocar de novo, né? Eu fiquei pensando, não, cara, deixa quieto isso aí. Vou ter que comprar a bateria de novo, gastar mal grana, tudo muito caro. Aí eu peguei esse tiro de R$650,00 e comecei a guardar como se fosse a parcela do carro. E aí, quer dizer, eu fui guardando, aí eu peguei gosto. Peguei gosto do negócio. Aí fica bom. Aí você vai vendo lá a sua conta, R$550,00, R$650,00, 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 R$750,00. Ela falou, nossa, cara, que da hora. Eu tô com R$7.000,00. Aí eu peguei o que eu fiz. Aí eu deixava o dinheiro na conta corrente. Aí vira e mexe, eu mexia, né? Você acaba gastando alguma coisinha. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou tirar esse dinheiro da conta corrente, eu vou jogar... Aí, Jô, o que eu fiz? Eu conheci o mercado pago. Aí eu vi lá que rendia 105% CDI. Eu não sabia nem o que era CDI direito. Eu só ouvia falar. Não é, é ignorante total. Totalmente ignorante. Aí o que eu fiz? Cara, eu acho que eu vou pegar minha grana. Como eu vendia coisa no mercado pago e... Eu tô até abrindo aqui, pra mim, ver se eu... Se eu consigo ver aqui alguma coisa aqui. Pra mim, fica mais fácil de me ver. Então, aí o que acontecia? Aí, quando eu vendia algum produto, e o... O dinheiro ficava lá, e aí dava o tempo. Aí o Mercado Livre, e depois de um tempo, ele te... Ele te paga, né? Ele fica segurando o seu dinheiro pra render, é claro, né? Quem que não é, quem que é, quem que não sabe disso, né? E larga o seu dinheiro lá, rendendo. E demora um tempão. Sabe? A BF abriu uma porcaria do negócio aqui. Então, aí o que eu fiz? Aí eu descobri que se colocasse uma grana lá, dá pra render. Fazer rendimento. Aí eu falei, rapaz, eu peguei... Aí eu peguei esses 7 mil reais, meio no medo. Falei, eu vou colocar aqui. Aí tava lá, é... Todo mês, se você colocar mil reais, Eu tô até abrindo ele aqui pra ver. Tô tentando abrir a conta do Mercado Pago aqui, mas aqui pelo PC tá ruim. Deixa eu ver aqui. Mercado Shopping... Ai, caramba, que coisa chata. Ah, não sei. Não tô conseguindo abrir aqui. Mercado Shopping. Mercado Pago. Então, aí que eu fiz. Eu vi lá que rendia 110 do CDI, cara, se eu não me engano. Aí eu coloquei lá. Só que como que é, né? A gente meio ansioso, a gente fica todo dia olhando. É, culpa, eu vi quanto rendeu. Aí eu vi lá, nossa, cara. Aí eu comecei a pegar gosto. Eu colocava mais quentão, mais quentão. Tinha que todo mês, tinha que colocar mil. Pra poder render 110%, se eu não me engano. Aí eu fui lá, pô, mais mil, mais mil. Aí eu vi lá, e não sei o que... Aí eu comecei a ver no YouTube qual lugar que rendia mais. E aí eu descobri o cara da riqueza. Acho que foi o primeiro que eu vi. Aí eu falei, ah, ele falou, ah, colocar seu dinheiro no Nubank, não sei o que. Rende aqui no porquinho. Aí ele foi explicando. Eu fui ver, ah, deixa no porquinho. Você pode sacar a hora que você quer, né? Resgate diário, né? Aí tem outros modos lá que fica travado e tal. Até fiz essa aí uma cagada. E aí eu peguei e coloquei minha grana lá, cara, no Nubank. Meio do medo, né? Com o do Nubank, né? E até hoje. Já faz... Eu comecei em agosto, final de agosto. Ah, guardar. Ah, colocar dinheiro no Nubank. E hoje... Hoje eu já consegui... Quer ver? No Nubank... É que eu comecei a investir, né? Eu te perdi o medo. Ó, no Nubank eu tenho... 7.648. Eu coloquei lá 7.177, né? Ele já está 7.294. Rendeu já um pouco, né? Eu coloquei para seis meses e travei, cara. Aí, como não, me ignoram tão. Eu coloquei o maior CDI lá e travou. Seis meses. Aí tem um lado bom. É assim, eu não gasto. Lado muito bom. E aí o que aconteceu? Aí eu peguei essa... Aí eu peguei mais uma grana que eu recebi. Aí, como eu estava meio com medo de investir ainda, eu peguei mais 250 e coloquei no CDI de novo, no Nubank. Posso fixado até aqui, ó. 113 CDI. Por seis meses também. Seis ou cinco meses, uma coisa assim. Travou mais 250. Então, eu tenho 7.648. Aí eu peguei mais 100, que eu deixei travado também no CDB do Mercado Pago. 100 reais. Aí eu travei lá também. Ah, não vou gastar isso aqui não. Vou travar aqui. Então, quer dizer, eu tenho 100, 250 e mais 7.177 travado. Travado. Sem mexer. Tá janeiro, março, ano que vem. Cada um vai liberar num mês. O maior valor vai liberar em fevereiro. E aí que eu fiz. Nesses meses, nesses dois meses, eu pegava meu pagamento. Metade dele. Mais da metade, na verdade. Eu pagava minhas contas. Eu já fazia tudo. Eu peguei uma planilha, né? Que o pessoal disponibilizou ali. O site certo pessoal. E aí eu peguei e já coloquei todas minhas dívidas. Minhas contas. Quanto eu gasto por mês. Deixa eu ficar o meu fone aqui. É, quanto eu gasto por mês. Já fiz uma planilha lá. Coloquei tudo lá. Quanto que eu pago. Quais tudo eu ponho. Tudo que eu gasto eu ponho lá. Que é de maior valor, né? Passou de 10 anos, eu já tô pra lá. E aí eu... O que eu fiz? Aí eu fiz um controle... Mais criterioso, né? Mais rigoroso. Deixa eu ver aqui. Eu nem vi que hora que é ali. Ah, já não viria. Então, aí eu peguei. E fiz aqui, ó. Planilha aqui, ó. Aí o que eu faço? Aí sobra aqui. Aí ele mostra pra mim aqui, ó. Quanto que sobra? Quantos por cento eu gastei? Tudo, entendeu? Né? O rendimento do meu pagamento. Quanto que eu tenho? Quanto que me sobra? Quanto que eu tenho de... De renda extra, né? Que é a aula de desenho que eu dou. E aí eu tenho uma... Aí eu vou tocar... Se eu não me engano, mês que vem. Um colega meu me chamou. Depois de dois anos, hein? Que eu não toco. Ele me chamou pra ganhar duzentos e tal. Duzentos e pouco. Ó, já vou jogar aqui. Já vou ter oitocentos. Já não vai ser mais seiscentos. Já já guardo essa grana. E... E já depois, já invisto. Aí o que eu fiz? Aí eu tinha o saco de aniversário. Meu aniversário foi em setembro. Aí eu comecei a fazer umas pesquisas. Vendo o vídeo da galera, né? Eu falei, rapaz, você quer saber? Eu vou fazer esse saco de aniversário, cara. Porque esse dinheiro fica parado na conta. Eu tenho certeza que o governo usa esse dinheiro. Esse dinheiro nosso aí. De... Eu fui lá, fiz o saco, cara. Mil... Acho que foi mil oitocentos e pouco. Mil novecentos. Aí eu meti o louco. Fui lá, comprei um monte de ação. Claro, depois de ver bastante vídeo e tal. Foi meio na loucura. Aí eu comprei as ações que eu vi que o pessoal tá mais... Que eles mais estudam o quê, né? Como eu sou aprendiz ainda. Tô aprendendo sempre. Aí eu comprei lá, Banco do Brasil, Klabin, Itaúsa, Taesa, Sanepar e algumas ações. Aí eu peguei, já taquei aqui mil... Mil novecentos, não? Acho que foi. Beleza. E aí eu fiquei doidão, mano. Aí eu peguei o salário do que sobra de salário, que sobra uns mil, mil e quinhentos reais. Fui lá e comprei ações. As ações eu tô com pouca ainda. Acho que é um fundo imobiliário, quer dizer. Fundo imobiliário que eu mais tenho é MXRF11. Pode ter 46 cota eu tenho. Eu comecei em setembro. Então, aí os outros aqui eu tenho 7, 11, 19, 32, 46. Klabin eu tenho 72. Banco do Brasil eu tenho 40. Ó, acho que o maior número. Essa Nepal eu tenho 20. As outras tudo picadas. 14, 10, 6, 3, tudo pequeno. Aí eu fui lá e comprei umas cripto, né? Quando eu tava oscilando. Comprei só 80 reais de cripto. Comprei Ethereum e BTC, né? Bitcoin. 40 reais cada uma. Ela tá 9%. De 40 reais, tá com 44 hoje. Ela tá subindo, né? Tá valorizando. E aí eu fui lá e comecei a ver uns vídeos sobre investimento pra fora, nos Estados Unidos, né? Aí eu fui lá, já abri. Eu tinha uma conta na Binance. Eu tinha, se eu não me engano. Aí eu fui lá, já comprei um ZPF. Que eu vi lá que o pessoal comentava que era bom também. Comprei SPLV, SPHD. Aí eu fui lá e comprei uns toques também. Aí eu já comecei a pirar o cabeção, né? Ó, de ETF e estoques eu tenho 600 reais cada um. É que eu tô começando agora. Aí eu comprei NVIDIA que tá alto, tá? Nossa, valorizou pra caramba. 121, ela foi pra 131 dólares. Eu comprei Apple, a Coca-Cola que deu uma quedinha e a Johnson & Johnson. Isso aí foi o que eu fiz até agora. Então, 600 reais. E aí esse mês eu vou ver se eu coloco mais um pouquinho de dinheiro lá. Acho que ele vai dar pra mim investir só quentão, assim, esse dia 20 e agora. Aí, mês que vem, ele vai ficar bom. Porque ele tem 10 terceiro, né? Primeira parcela. E mais o pagamento. E mais o que eu vou tocar. Então vai dar uma grana, vai dar uma grana boa. E aí eu vou pegar, fazer o quê? Vou colocar uma... Talvez eu coloque uma parte numa renda extra. Na fixa, quer dizer, na renda fixa. Um valor. E o resto eu vou investir. Então, hoje, pra quem não tinha nada, tinha perdido toda a grana fazendo aquelas merda, eu tô com 12.560. Ó, parabéns pra mim. Eu tinha 13 mil, lembra? Perdi tudo. Sobrou 3 mil daquele dinheiro. 5, né? Gastei 2, sobrou 3 mil. Eu recuperei esse dinheiro em menos de um ano. Com muita força de vontade, vendendo as coisas que eu tinha. Vendi flauta, vendi... Vendi action figure, vendi mangá... Tudo que eu via pela frente, sai vendendo. Assim que tá parado. Então eu... Por fim, de não ficar mais extenso, muito extenso, né? Já deu meia hora, já deu falando aqui. Então você... Torra todo o seu dinheiro. Pensa bem. Nós estamos atravessando um momento difícil no país. Na verdade, sempre atravessando um momento difícil, que é o Brasil, né? Então se você, pra não ser mais um, mais um quebrado, ferrado, começa a catar uma parte da sua grana, começa a investir, ou guarda, mas menos na poupança. A poupança não rende porcaria nenhuma, é 0,5, eu acho que é. Você pega, abre uma caixinha do Nubank, vai lá, coloca a sua grana lá, no líquido lá. Ainda fica isso aqui, é líquido lá, que pode sacar a qualquer hora. Faz uma pesquisa. Sai do buraco. Sai das dívidas. Para de usar, para de gastar dinheiro à toa. Cara, se eu tivesse feito isso aí antes, eu acho que eu tinha certeza que eu estava uns 500 mil hoje. 300, 500, é, uns 500 mil. Eu toco o dinheiro já faz, ó, muito tempo. Ó, hoje o Malemá sai, ó, sai assim às vezes, né? Quando eu vejo que não é nada que vai gastar muito dinheiro, assim. Também não pode se privar de tudo, né? Então, é... Vive um pouco, um ano pelo menos, no... Na pobreza. Compra só o necessário, né? Eu gosto de tomar meu chazinho, comer minhas bolachinhas. Isso eu compro toda vez. Isso eu compro. Compro uma vez uma bolachinha aqui que eu gosto. É... Tenho aqui, às vezes, esses dias atrás eu comprei um jogo do PC, Street Fighter, para me jogar. Mas, tipo assim, já deu uma dor no coração, né? Foi 150 reais para ir promoção. Então, é... Vai, começa... Começa hoje. Pega lá uns 50 reais que seja. Abra uma conta no Inter. Nubank, Sofisa. Tem um monte de banco bom aí, ó. Esses três é um dos bons que eu falei para vocês. Vai lá, capa esses 50 reais ou 100, que seja. Coloca lá no CDI para render lá. Todo mês você vai lá e põe 10, 20, 100, mil. Coloca o valor que você acha. Faz uma... Um plano para a sua cabeça. Muda o pensamento. A psicologia aí, ó. Começa a ver uns vídeos sobre isso que você vai ver que você muda a psicologia. Para que esse negócio tudo que vê quer comprar, né? A viver como rico. Eu jamais comprei um tênis de 500 reais. Meus tênis mais caro foi 250 reais. Aí o povo me critica. É que você gasta dinheiro a todo um monte de coisa. Não, não gasta mais não. Então eu não compro, não compro não. Eu vivo no básico. Eu comprei um monte de camiseta aí. Está tudo aí. Vou comprar em promoção, né? Então começa. Começa hoje. Faz um plano para a sua vida. Você não sabe do dia de amanhã. Uma vez eu dava aula com uma mulher, uma japonesa. De computação básica, né? Ela não sabia nada. Ela falou, ah, você... Aí não sei o que. Como eu já estava pegando amizade com ela, já tinha uma certa intimidade. Ela já perguntou, você guarda dinheiro? Lembro até hoje. Ela faleceu, infelizmente, né? Ela já era bem velhinha. Aí ela falou, você guarda dinheiro? Eu falei, eu não. Aí ela olhou para mim assim, e se você ficar doente? O que você vai fazer? Aí eu fiquei com aquela cara de bobo, né? De tonto. Aí para você ver. E ela ficou, ela ficou doente. Só que, sabe como que é, né? A gente tem a certeza que vai morrer um dia, né? Isso aí é ninguém imortal. Mas pelo menos você tem uma segurança. Cara, uma coisa mais prazerosa que tem é você... Você entrar no banco ou alguma coisa e você ver que tem uma grana lá. Tem um dinheiro lá que está rendendo. Mesmo que for um pouquinho. Cara, dá um ânimo. Imagina você chegar... Você trabalha o mês inteiro, cara. Você chega lá. Você olha na sua conta. Igual hoje o cara que trabalha comigo lá. Gasta pra caramba à toa. Nossa. Só faz estrapalhada com o dinheiro. Ele chegou lá mostrando pra mim. Olha quanto que eu tenho na conta. Olha, 34 centavos, cara. Tudo endividado. Pagando carro financiado. Vendeu o carro dele que era... Estava quebrando direto. Arrumou um monte de carro que estava quebrando. Foi lá e vendeu com coisa de banana. Comprou um outro financiado. Pagando mal alta. As taxas de juros subiu pra caramba. Olha lá. E eu falo pra ele, ó. Começa a guardar um dinheirinho, cara. Mesmo que seja 50. Que... Ai, não dá. Ganha pouco. Eu falo, ganho igual você, mano. E é inteligente. O cara é bom de cálculo. Mas, igual falam. Não quer dizer que o cara é bom de cálculo. Que sabe usar dinheiro. Igual tem médico. Igual eu já vi aí. Tem médico que ganha 30 mil e tá devendo. Lascado. Por quê? Ele ganha 30, mas ele quer viver numa... Com um salário de 90. Ele quer viver num alto padrão. E aí nunca sai da merda. Tá tudo ferrado. Aí chega uma hora e o cara começa a ficar deprimido. Fala, caramba. Trabalha por caramba por mês e... E cadê o dinheiro? Acabou. Então é isso aí, pessoal. Acabou mesmo. Porque agora acabou. Então aí, muito obrigado a todos vocês aí. Quem quiser seguir. Eu sou um canal novo, né? Eu vou tentar postar um vídeo aí. Um por semana. Vou tentar, né? Porque pra mim é uma dificuldade extrema gravar vídeos. E aí eu tenho outros canais. Aqui eu tenho um canal de animação. De animação que eu tentava fazer. Aí eu fiz um canal de jogos que eu tentei também. Ah, não sou muito fã de... De ficar jogando. E aí eu tô fazendo esse primeiro vídeo aqui, ó. Um assunto que eu tô... Que tá me interessando muito, né? Sobre finanças. Pra falar a verdade, eu não sei nada ainda. E eu tô aprendendo assim. É só faz um mês e meio que eu tô... Que eu entrei nisso. Mas, é... Apesar das quedas que deu aqui, ó. Nas ações e nos fundos imobiliários. Por causa da taxa Selic, né? Mas eu tô muito feliz. Porque eu sei onde tá o meu dinheiro. O dinheiro tá aqui. Independente de cair o ação ou não. Mas ela tá aqui. Agora ela vai subir. E esses patrimônio aqui, eles são reais, né? Banco do Brasil, ó. Clabin. As empresas terenes aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu comprei aqui, é... XPML. É um fundo de shopping. Varejo, né? Aqui, ó. Eu comprei, o que mais? MXRF11. Um milhão, um bilhão. Não sei o que os caras falam que tem. É, eu comprei um monte de ações boas aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tô ficando no... Eu tô ficando já no... Tava no vermelho aqui, ó. Tava mal negativo. Mas tá subindo, porque o... No exterior tá valorizando. Então deu uma equilibrada na minha carteira. Minha carteira tá bem descontrolada ainda. Tá bem... Tá com 17% de um, 11% de outro, 5% do outro. 60% de renda fixa. Tá mó bagunçado. E devagarzinho, eu chego lá. Eu sou meio afobado, mas... Mas, é, com fé e coragem, não pode desistir nunca. Desistir nunca, né, do objetivo. E eu quero chegar no meu 100 mil. Esse é o meu objetivo. Cheguei nos 10, nos 12. Depois eu quero chegar no meu 100 mil. Falam que chegue em 4 anos. Mas eu vou tentar chegar antes. Se Deus quiser. E Ele quer. Beleza, galera? Então é isso aí. Um grande abraço e fica com Deus.